Música Dois homens, gravemente doentes, estavam no mesmo quarto do hospital. Um deles, o Paulo, tinha que sentar-se na cama durante uma hora todas as tardes, para que os fluidos circulassem nos seus pulmões. A sua cama localizava-se junto da única janela do quarto. O outro homem, Sérgio, tinha de ficar sempre deitado, de costas. Eles conversavam horas a fio, falavam da família, da casa, do emprego, de onde tinham passado as suas férias, etc. Todas as tardes, quando Paulo se sentava, ele descrevia para o amigo as belas coisas que conseguia ver do lado de fora da janela, que dava para um parque com um lindo lago, aonde patos e cisnes chapinhavam na água, enquanto as crianças brincavam com seus barquinhos. Jovens enamorados caminhavam de braços dados por entre as flores de todas as cores do arco-íris. Árvores enormes embelezavam a paisagem, e a silhueta da cidade podia ser vista ao longe no horizonte. Certo dia, Paulo descreveu até um desfile que estava passando. Embora Sérgio não conseguisse ouvir a banda, ele conseguia vê-la e ouvi-la na sua mente. Enquanto descrevia tudo com incríveis pormenores, o amigo fechava os olhos e imaginava a pitoresca cena. Sérgio passou a viver assim, à espera desse período de uma hora em que o seu mundo era alargado e animado, pela atividade e pela cor do mundo do lado de fora da janela. Semanas se passaram, até que numa manhã, a enfermeira chegou ao quarto trazendo água para o banho dos pacientes, e encontrou o corpo de Paulo, já sem vida, pois tinha falecido enquanto dormia. Ela ficou muito triste, e chamou os funcionários do hospital para ajudarem a levar o corpo. Logo que lhe pareceu apropriado, Sérgio perguntou se podia ser colocado na cama perto da janela. De pronto, a enfermeira disse que sim e fez a troca. Depois de certificar-se de que ele estava bem instalado, ela deixou o quarto. Lentamente, cheio de dores, ele ergueu-se, apoiado nos cotovelos, para contemplar o mundo lá de fora. Fez um grande esforço, e enfim, com muito sofrimento, conseguiu olhar para o lado de fora da janela, que dava para uma parede de tijolos. Sérgio perguntou à enfermeira o que teria feito com que o seu falecido companheiro de quarto lhe tivesse descrito coisas tão maravilhosas do lado de fora da janela, ao que a enfermeira respondeu, que Paulo, inclusive, era cego e nem sequer a parede conseguia ver. Talvez ele quisesse apenas lhe dar coragem para viver, disse ela. Pense nisso e sempre que possível, ofereça aos outros uma oportunidade de ser mais feliz. Música 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 Música